E o segmento de delivery é um segmento novo, segmento que está crescendo também, né? A pandemia trouxe, para quem não tinha, teve que ter, se forçou a ter delivery. É, a pandemia, já existiu delivery, né? Essa pandemia, mas a pandemia, acho que a gente, pelo menos lá no Plus, né? A gente não tinha e a gente criou o delivery na pandemia, né? Então, no meu caso, assim, eu criei sacola, caixa, tudo na pandemia. Para poder fazer essa entrega para o nosso cliente, criei produtos novos. Foi até na pandemia que eu decidi abrir meu Instagram também, porque eu queria me comunicar com meus clientes. E como é que eu ia comunicar com eles, né? Então, assim, eu usei muito o meu perfil do Instagram para comunicar. E contei também com a ajuda de muitas amigas, assim, na pandemia a gente se abraçou. A gente já era muita amiga, mas na pandemia a gente deu as mãos, assim, umas às outras. A gente tem um grupo de amigas, assim, empreendedoras. Um ajudou a outra, foi bem legal nesse ponto. E a gente criou todo o know-how do Plus para o delivery na pandemia, né? Porque entregar docinho não é fácil, né? Não é só botar numa caixa e entregar o que vai de moto, como é que chega na casa do cliente, a experiência. Então, assim, foi muito legal. Porque quando eu decidi ter o delivery na pandemia, que eu fui para o Instagram, eu mostrei as minhas fragilidades, né? Como empreendedora, do que estava acontecendo. E o meu público, ele deu muito suporte. O pessoal foi muito legal. Então, as pessoas davam muito feedback. Tice, não chegou legal dessa vez. E aí, eu fazia de novo. Se não deu certo na moto, eu botava no meu carro e ia entregar. Isso eu me revezando com os meus sócios e tudo. Então, foi assim, foi uma escola, né? Ali, a gente direto dentro do negócio para poder realmente criar um outro negócio sem, assim, na época, sem consultoria, sem nada. A gente se viu ali para manter a empresa, né? Sim, sim. Para manter os empregos, para manter todo mundo e tudo. E a gente conseguiu fazer isso. E aí, foi uma longa jornada, assim. Foi bem interessante, sabe? Como a gente conseguiu fazer o delivery ali naquele momento. E aí, foi uma longa jornada, assim.